Música China se hala investimento e se termina no guás, no moçalo negocio, no café e Timor-Leste. Senhor ministro, Paira Lassana no Guzmão, segundo ano, Hala o encontro com o embaixador Boa Vontade, Presidente da República, Boa Investimento no Comércio e a Região Sudeste Asiático, o de colega con o embaixador de investimento no Bema Xina no Hong Kong, ato halo, o de explora oportunidade balum e setor mina no guás, e a moç interesse e a área investimento bancária no Timor-Leste, no moçalo negocio, no café. A mi colega con o embaixador de balum, e a ne, tamba antes ne, e a delegação rua xixina no UCI Hong Kong, no moç buca oportunidade e setor mina raio no guás, a mi moç interesse tebes, ato hari fundo bancário, investimento no Timor-Leste, no moç negocio, o café nian. Ne be a mi hen catac, a mi bele halotuir duni. Primeiro ministro organiza hela hau, hau atua sorumalu ho ministro Sira, responsável ba setor no industria o ióin, ne be ita bele colega, no discuti con aba oportunidade e investimento hot hotu, ho detalho liutan. Antes ne, o embaixador Timor-Leste vacina, loro horta, loro investidor balum, xixina, encontro jo vice-ministro, ministro coordenador, asunto económico no ministro turismo ambiente, Francisco Alboadilay, ho di colega con aba investimento, ne be a companhia internacional Sira, ha cara catuhalo, liu liu i a área crédito carbono, marito da costa, emreixena martins, el gmn. E aí